Em março de 2022, tivemos uma explosão de jogos de 50 pontos na NBA. Foram oito só naquele mês. E por causa disso, na época, eu fiz um vídeo mostrando os recordistas em todos esses jogos. Baseado nesse vídeo, eu resolvi fazer a mesma coisa, só que em relação à temporada 2023-2024 recém-encerrada, logo depois da vinheta. Here it comes! Boom Shakalaka! O primeiro jogo de 50 pontos da última temporada foi no dia 28 de outubro de 2023. Em uma derrota do Chicago Bulls para o Detroit Pistons, Zach Lavin acertou sete bolas de três para totalizar 51 pontos no jogo. Já a Detroit só venceria um jogo novamente dois meses depois. Em novembro, foram duas ocorrências. Primeiro, Yannis Antetokounmpo. Com 19 de 25 nos field goals e surpreendentes 16 de 18 nos lances livres, o grego terminou com 54 pontos na também derrota dos Bucks para o Indiana Pacers. Também em novembro, Tyrese Maxi conseguiu o primeiro jogo de 50 pontos da sua carreira. Fila derrotou o Indiana por 137 a 126. Maxi acertou sete bolas do perímetro e terminou o jogo com exatos 50 pontos. Em dezembro, foram cinco ocorrências. Vamos lá! Continuando na Filadélfia, no dia 6 de dezembro, em uma vitória dos Sixers sobre os Wizards, Joel Embiid fechou o jogo com 50 pontos, 13 rebotes e sete assistências, isso ficando em quadra apenas 38 minutos. Uma semana depois, Yannis Antetokounmpo conseguiu o primeiro jogo de 60 pontos na temporada, 20 de 28 nos arremessos de quadra, 24 de 32 nos lances livres e um total de 64 pontos. Mais uma vez, a vítima foi Indiana. 3 de 5 no vídeo até agora. Pula mais dois dias e chegamos no primeiro jogo de 50 pontos da carreira de Jalen Brunson. Com perfeitos 9 de 9 da linha de 3 pontos, um recorde na história da NBA, o armador de Nova York chegou a exatamente 50 pontos na vitória contra o Phoenix Suns. No dia 20, a segunda ocorrência de Joel Embiid na temporada. Vitória em casa para cima da melhor defesa da NBA, a de Minnesota, com 51 pontos do Camarones, que chutou 17 de 25 nos field goals, além de 17 lances livres convertidos. Para encerrar 2023, teve jogo de 50 pontos no dia de Natal. Dallas derrotou o Phoenix e Luka Doncic conseguiu 50 pontos, com 8 cestas do perímetro, além de 15 assistências. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem kto.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. Chegamos a janeiro de 2024, aquele que ficou conhecido como o mês mais maluco do ano em termos de pontuação individual. No dia 19, vitória dos Suns para cima dos Pelicans. Devin Booker chutou 18 de 30 nos arremessos, converteu 6 cestas de 3 e terminou o jogo com 52 pontos. No dia 22, duas ocasiões, uma superando 60 e outra de 70 pontos. Primeiro, Joel Embiid não tomou conhecimento do futuro novato do ano, Victor Ombanyama, e conseguiu a melhor pontuação de sua carreira. 70 pontos. O Embiid não foi mal, marcou 33, mas não havia Cristo que parasse o Camarones naquele dia. Em paralelo a esse jogo, mas acabando um pouco mais tarde, Carl Anthony Towns também conseguiu seu career high. Foram 62 pontos, sendo 44 no primeiro tempo, em uma inesperada derrota para o Charlotte Hornets, quando o Minnesota sofreu uma virada histórica no último quarto. Quatro dias depois, o raio caiu pela segunda vez no mesmo lugar, um jogo de 60 e outro de 70 pontos. Em Indianápolis, os Pacers derrotaram o Suns por 133 a 131. Pelo time perdedor, Devin Booker chutou 22 de 37 e anotou 62 pontos. No mesmo horário, em Atlanta, o jogo entre Mavs e Hawks terminou 148 a 143 para o time visitante, sem prorrogação. Luka Doncic estava impossível e, acertando 25 dos seus 33 arremessos, terminou o jogo com 73 pontos, além de 10 rebotes e 7 assistências. Essa foi a melhor pontuação individual da temporada e a quarta melhor da história da NBA. No dia 1º de fevereiro, Tyrese Maxx conseguiu o feito pela segunda vez na temporada. Sem Embiid, o armador de Philadelphia converteu 7 bolas de 3 e acabou o jogo com 51 pontos na vitória para cima do Jazz. Dois dias depois, os Warriors perderam para os Hawks na prorrogação, mas com uma atuação de luxo de Stephen Curry. 60 pontos com 10 cestas de 3 pontos, nessa que é a segunda melhor pontuação da sua carreira. Depois do All-Star Game, demorou muito tempo para termos novamente um jogo de 50 pontos. Dizem que a NBA instruiu a arbitragem a segurar um pouco a marcação de faltas para não ter uns placares tão inflados. Sendo verdade ou não, a próxima ocorrência seria apenas no final de março. O único jogo de 50 pontos do mês foi no dia 29, em um duelo entre Knicks e Spurs. Jalen Brunson marcou incríveis 61 pontos para Nova York, ficando a 1 ponto do recorde da franquia, que é de Carmelo Anthony, com 62 pontos. Em abril, nos últimos dias da temporada regular, mais 4 jogos de 50 pontos. Devin Booker conseguiu pela terceira vez na temporada. Foram 52 pontos anotados em uma vitória fora de casa contra os Pelicans. No dia 3, provavelmente o jogo de 50 pontos mais inesperado dos últimos tempos. Mela Kai Flynn, vindo do banco de reservas do Detroit Pistons, anotou 50 pontos em apenas 34 minutos em uma vitória sobre os Hawks. Daí uma performance improvável que talvez mereça o seu próprio vídeo no futuro. Dia 7 de abril, terceira ocasião em que Tyrese Maxx chegou a 50 pontos na temporada. Foram 52 em um jogo de duas prorrogações contra os Spurs. Mais uma vez, o time não contava com Joel Embiid. E no dia 9, Anthony Edwards conseguiu a marca pela primeira vez na carreira. Foram 51 pontos em um jogo até disputado contra o Washington Wizards. Para finalizar, nos playoffs foram dois jogos de 50 pontos, ambos na primeira rodada. No jogo 3, entre Sixers e Knicks, perdendo a série por 2 a 0, Joel Embiid fez de tudo e mais um pouco para manter seu time vivo na disputa. Ele anotou 50 pontos, incluindo 5 bolas triplas e 19 de 21 nos lances livres. E no jogo 6, entre Cavs e Magic, Donovan Mitchell marcou 50 dos 96 pontos do seu time, mas não evitou a derrota de seu time por 7 pontos de diferença para o Orlando. Mas tudo bem, eles venceriam o jogo 7. Essas foram as 22 ocorrências de jogos de 50 pontos na temporada 23-24. Para termos um parâmetro de comparação, em 22-23, foram 29 vezes em que isso ocorreu. Ou seja, isso mostra o quão inflados estavam os placares na temporada passada, não que tenha melhorado muito. Muito obrigado a todos que estão aqui mais uma vez. Não se esqueçam de dar o like no vídeo, de se inscrever se ainda não são inscritos, e nos vemos no sábado que vem. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.